Qual é o papel dos empresários para que a reforma trabalhista pegue no Brasil a partir de novembro? Olha, é extremamente importante, porque essa reforma não foi a favor dos empresários e nem foi contra o trabalhador, foi a favor do país. Há um processo deliberado de desinformação que precisa ser combatido. Então, aos empresários cabe um papel relevante, que é conversando com o setor de RH de cada empresa, abrir um debate com seus funcionários, tirar dúvidas, esclarecer eventuais modificações que a legislação trouxe e, sobretudo, tranquilizar o funcionário, para que ele entenda que os seus direitos estão preservados e haverá uma flexibilização e uma melhoria na relação entre o trabalhador e o empregador, fora desse ambiente estático que existe hoje na lei. Então, cabe ao empresário fazer esse trabalho de pós-venda, ou seja, comunicar de forma adequada o que realmente aconteceu e combater a desinformação. O senhor é contra a medida provisória que o presidente Temer prometeu à época da aprovação da reforma trabalhista? Por quê? Bom, o presidente precisa cumprir a sua palavra. Então, se há necessidade de algumas modificações na lei que sejam feitas, eu sou contra o instrumento da medida provisória, porque a medida provisória reabre o debate sobre todo o projeto. Isso cria insegurança jurídica. Imagine que nós estamos modificando uma lei com mais de 200 artigos, incisos e parágrafos, onde se muda a forma como se vai avaliar a questão da relação do trabalho no Brasil e, de repente, essa lei está em xeque com a medida provisória que começa a tramitar para e passo. Então, eu defendo que o instrumento para que o presidente cumpra a sua palavra seja um projeto de urgência constitucional, onde haverá um controle maior sobre a sua amplitude. É por isso que eu defendo que ao invés da medida provisória haja um projeto de urgência constitucional.